Olá, tudo bem? O meu nome é Esther e eu moro aqui em São Paulo, na capital. E há um tempo atrás eu tinha muita vontade de aprender a Libras porque eu vi os surdos conversando e assim eu ficava impressionada com aquilo, eu achava fascinante. E eu queria aprender a Libras, pra mim era uma língua tão incrível, sabe? Só que eu pensava, não, se eu nunca vou conseguir aprender, eu acho que é muito difícil e eu não tenho capacidade e aí acabei deixando pra lá, deixando um pouquinho de lado. Mas eu continuava com vontade de me comunicar com os surdos e toda vez que eu tentava montar uma frase em Libras, ficava tudo confuso, eu não conseguia, não fluía, sabe? Eu não conseguia me comunicar e eu coloquei isso como objetivo na minha vida, de que eu não queria ter mais essa dificuldade. Eu queria aprender a Libras, eu queria montar as frases em Libras corretamente. E eu fui pesquisar na internet como aprender a Libras de forma eficiente. Até que eu encontrei o método da Universidade da Libras, do professor Madison Barreto. E de cara, assim, eu fiquei um pouco receiosa, mas eu tinha muita vontade de aprender a Libras, então eu resolvi me matricular, paguei a minha matrícula, entrei pra o método e comecei a mergulhar ali naquele conhecimento, sabe? Comecei a assistir as lições do método, comecei a assistir os vídeos, comecei a praticar, a aprender os sinais, a memorizar os sinais com facilidade, da forma como eles estavam me ensinando. E eu ficava cada vez mais feliz, a cada dia que passava eu ficava mais feliz, porque eu sentia que eu estava avançando um passo de cada vez, mas estava avançando, não estava mais parada, agora eu estava no caminho da Libras, avançando cada vez mais. E isso, assim, era algo muito, muito, muito bom e me deixava muito feliz. Era uma satisfação enorme estar aprendendo a Libras de verdade. Então, muito obrigado a todos os professores do método da Universidade da Libras. Muito obrigado, professor Madison Barreto. Tchau!